Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, já vai deixando aquele like pra ajudar, aquele like platinado, compartilha o vídeo, deixa a tua opinião que é sempre muito importante Pessoal, vamos estar falando aqui um pouquinho dessas empresas que não são todas, claro Mas boa parte delas nos engana, fazem propaganda enganosa Essas são coisas que já acontecem desde os tempos mais antigos Master, Mega, NES, Super Nintendo, enfim, Play 1 Era uma prática já comum desde essa época, mas que não ficava tão evidente pro público Nós, o público final Porque geralmente, quando a gente via, a gente via nas revistas Isso quando a gente conseguia pegar a revista, digamos, dentro do tempo certo Porque às vezes quando a gente conseguia pegar as revistas O jogo já tinha sido até lançado Então, a gente ficava meio perdido Ué, como assim? Entendeu? Então, era uma coisa complicada E quando a gente via aquelas fotinhas dos jogos Ó, tal jogo tá em desenvolvimento, verde imagens Você olhava aquelas fotos com aquela qualidade da época Na revista, tu ficava assim É, não tá muito bonito não, mas tá bonito E aí quando você via o jogo rodando já no seu videogame Cartucho, CD, que seja, DVD Tu ficava assim Uau! Né? Tá mais bonito do que na revista Tu pegava a revista lá e olhava Nossa, melhorou muito Mas isso é porque era a qualidade das fotos Hoje em dia As empresas, elas não ficam mais limitadas somente a mostrar pros investidores Ou mostrar numa revista e aí elas botam do jeito que ela quiser Né? Hoje elas mostram ao vivo Através de transmissões em várias plataformas de streamer E a gente consegue ver em tempo real como é que o jogo tá E tal E muitas das vezes a gente já teve aí propagandas extremamente enganosas Inclusive até a Sony tá envolvida nisso Microsoft, todo mundo E aí não lembra aí do que o Sony 2, do PS3 Que parecia mais um jogo de PS4, literalmente Aquele jogo que foi mostrado era melhor Bate de frente e é superior a muito jogo hoje de Play 4 Né? Até a Microsoft com as suas CGI's incríveis Uau! Né? Você tem o The Division Você tem o Anten Você tem aí o No Man's Sky Você tem vários exemplos de empresas Que fizeram aquela propaganda Né? Olha aí como é que o nosso jogo tá E quando a gente recebeu Se a gente recebeu 30% daquilo que foi mostrado Foi muito Seja visual Enfim Né? E E temos uma categoria De empresas Que nem sequer lançam o jogo Né? Não é aquele jogo que simplesmente chegou Ela falou assim Ó Estamos cancelando Não tô falando desse tipo de coisa Porque a empresa foi lá e cancelou É aquele jogo que já tá em desenvolvimento Sabe-se lá há quanto tempo A empresa nunca deu uma nota Nunca mostrou uma gameplay Nunca fez absolutamente nada Nada vezes nada Não mostra nada E quando fala Só fala que o jogo tá em desenvolvimento E aí agora pessoal Estão surgindo Não é um rumor qualquer São fortes rumores De que o jogo Abandoné De aquele jogo lá Da Blue Box Lá Abandonado Foi Literalmente Abandonado Meu Deus do céu Olha Me dá uma Eu tô rindo Mas é de raiva Cara Porque Tipo a empresa Né? Ela teve todo o tempo aí É A Sony Ela foi mostrada Num evento da Sony Se eu não tô enganado Tudo bem que a Sony Não tem nada a ver Talvez com o desenvolvimento do jogo Acredito que não Não é culpa dela Ela deveria chegar E dar uma prensa Falar assim Pô Vamos acelerar aí Se isso realmente tá em desenvolvimento Acelera aí Porque isso pode manchar um pouco O nome A marca Playstation Sony é gigantesca No mundo dos games Então o que que acontece Aqui na matéria Pessoal Ó Rumor É um rumor Não é um rumor Como eu falei Não é um rumor qualquer Vários veículos Estão noticiando isso aí E os caras Estão desesperados Gente É só vocês pegarem Uma gameplay Gameplay Não é uma CG Como foi mostrada A primeira vez não Uma gameplay Alguém jogando Por dois minutos Fala assim Sim Aqui tá em desenvolvimento A galera vai ficar Mais tranquila Cara Entendeu Talvez nem sequer Ó Nem sequer chegou A tornar-se real Gente Isso aqui é preocupante Demais A gente tá falando De uma desenvolvedora Que não é pequenininha Pequenininha Ela pode ser minúscula Perante uma EA Os estúdios da Sony Estúdios da Microsoft Uma Rockstar Mas Cara Já desenvolveu jogos aí A Bruxa de Blair The Medium A gente tá falando De um estúdio também Qualquer Né Abandonado Há muito tempo Dá o que falar E não pelos melhores Motivos Em grande parte O projeto da Blue Blocks Estúdio Atraiu a atenção Dos jogadores Em todo o mundo Devido A supostas ligações Que o de Hideo Kojima E a Kojima Productions Surgiu imensa especulação Qual era avançada Qual era a possibilidade De Kojima efetuar Está efetuar algo semelhante Ao que fez com Metal Gear Solid 5 Está anunciar um projeto Sem revelar direto A Blue Box Games Tá mais preocupada Em convencer De que o Kojima Não está envolvido Da Abandonado Do que mesmo Se mostrar Se o jogo Ele é real Ou não Gente Isso aqui é bizarro Sem mostrar Gameplay concreto Ou cumprir Com as suas ambições Com os traders Em tempo real Nunca Como é que é Em tempo real Numa aplicação Do Playstation 5 Aquilo ali Foi vergonhoso Também Nem preciso falar Após falhar Consecutivamente Com as promessas A Blue Box Game Studios Viu-se envolvido Em rumores Que a Bandonelli Foi abandonada E após demitir Nada fez Para convencer O público Do contrário Não adianta chegar E falar Não O jogo está em desenvolvimento Mostra Entendeu Simplesmente mostra Para que a galera Fique mais tranquila Agora a GameSpot Diz ter conversas Com o Hassan Que é o diretor Do jogo Com fãs No servidor privado Do Discord E avança Que o jogo Poderá nem sequer existir Ou então Foi promovido De forma extremamente Pobre Foi promovido De extremamente Pobre Eu não sei se ele está Querendo dizer Com o marketing Ou o investimento Na produção do jogo Cara Só o fato De um jogo Se eu aparecer Em um evento Grande Como foi da Sony Um evento grande Que eu digo assim De uma marca Grande como a Sony Que é o State of Play Esse foi grandioso Mas na maioria das vezes É minúsculo Ou no caso Um evento Da Microsoft Num evento De uma EA São empresas Gigantes Óbvio Ela não vai aparecer No evento Da EA Porque a EA Só faz Eventos Dos jogos Dela Só estou dando Um exemplo Cara Isso aqui É uma promoção Absurda Você aparecer Em um desses eventos Como assim Cara Não entendi Isso aqui Só se ela está Falando de investimento Segundo a GameSpot Quem quer ver fotos Ou gameplay De Abandoned É forçado A assinar Um acordo De não divulgação E apenas mantendo O anonimato Falaram com o site Além disso Os fãs Que tentam saber Mas são ameaçados Que serão banidos Provavelmente Esse pessoal Que tem o Discord Privado desse cara São investidores Olha como é Que o maluco É pra você Chegar ao ponto De estar num Discord Num grupo privado Com o diretor do jogo É que são pessoas São pessoas São investidores São pessoas Que investiram Algo no jogo Mais uma dezena De pessoas Falaram com a GameSpot E dizem que Rassan promete Demais E cumpre pouco Falou em trabalho Pago para os fãs Mas nada saiu disso Prometeu a revelar Novidades Em determinada data Que passou Sem qualquer novidade Ou comentário Para atualizar a situação Meu Deus Além disso Rassan diz que Abandoned Está pausado E precisa ganhar dinheiro Com o prólogo Antes de conseguir De conseguir passar Para o projeto Completo Meu Deus Cara Isso é muita vergonha Malu Entendeu Você acha que Dependendo da época Que for lançado Esse prólogo Que ele precisa Ganhar dinheiro Você não vai ganhar Nada não Entendeu Olha lá Deixa pra lançar Isso aqui Por exemplo Em 2023 Vários jogos Já foram Confirmados Pra lá Caso não haja Nenhum Adiamento Enfim Meus amigos Se você lançar Esse jogo Aqui em 2023 Você vai passar Fome 2023 é um ano Que tanto Para a Sony Para quem é do PC Microsoft Nintendo Vai ser um ano Absurdo De jogos Gigantescos Torcer Para o God of War Não ser adiado Senão vai ficar Difícil Comprar tanto jogo Em 2023 Cara Que é muito jogo Muita raça de jogo Eu digo Pegar em pré-venda Porque vai ser 300 350 Para lá 400 Para cá Vai ficar Difícil Então tu vai Passar fome Se tu lançar Esse jogo 2023 Cara Se eu fosse Você lançava Esse bagulho Agora Minimamente Aí No final Desse ano Cara Que ainda Assim Vai ser Complicado Né Caso o God Não seja Adiado Ele vai ser Lançado Por esse Período Aí Foss Poker Também Tá logo Ali Então Então Cara Eu sinceramente Cara É É É uma falta De respeito Com o consumidor É uma vergonha Absoluta Isso As empresas Ficarem Eu não ligo Das empresas Ficarem Marketando Com CGI Cara Isso é o de menos Para mim Desde que o jogo Seja próximo Daquilo que foi Mostrado Eu sei que Não vai estar Igualzinho Acontece Raras exceções De estar superior Raríssimas Mas as vezes acontece Na maioria das vezes 80% 85% Tá abaixo Do que é mostrado No evento Né Eu não ligo De mostrar CGI E tal Mas pô Se o jogo Já tá esse tempo Todo em desenvolvimento Cara Quero que mostrasse Uma gameplay Uma única Mísero gameplay Vé Nada Tipo Não deixa Uma demo Para a gente testar Gente É Eu não sei o que falar Né Eu vou deixar Essa questão Para vocês Diga aí nos comentários O que vocês acharam Disso aí Se vocês acham Que a Sony Tem alguma culpa Se ela deveria Botar alguma pressão Porque o jogo Foi mostrado Em um evento Dela Comenta embaixo No vídeo No vídeo aí Tá Os links Vão estar Na descrição E Se você Tava hypado Para esse jogo Porque Ao que dá a entender Esse cara Só sabe pegar hype Esse diretor Da banda nerd Só sabe pegar hype Quando teve aí Os rumores De Silent Hill O nome desse jogo Ficou em alta Né E aí Ele veio ficar Não Não tem nada a ver Não sei mais o que Né Mas não mostra nada Mas Fica só naquela dúvida Não tem nada a ver Não tem nada a ver É uma palhaçada Sabe Comenta embaixo O que você acha disso Se a Sony Tem alguma culpa Na minha opinião Não Comenta embaixo Se você ficou decepcionado Com isso aí Tá certo pessoal Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus Opa É nóis